A CIDADE NO BRASIL 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 Volta! 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 Está passando ordem, senhor! Liza! Volta! 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 Soltai velas! Soltai cada centímetro de vela! Velas cheias! Seremos destruídos nas rochas, capitão! Esse vento tem vento! Diminuí o vento! Diminuí o vento! Ah! 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 Eu… Ah… Ah! 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 Uh… Ah… O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?